Fala moçada, aqui é o Josie Clayson e esse é o terceiro vídeo da escolinha do LOL Série que eu tô fazendo aí pra galera que tá querendo aprender a jogar ou tá meio perdido aí com o jogo Não sabe, não tá entendendo muito bem como é que funciona Então é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou tá falando um pouco sobre os feitiços de invocador São aqueles feitiços que você escolhe antes de começar a partida Na hora da seleção de campeões, que você vai ficar o resto do jogo com eles, ok? Então, pra agilizar, pra ficar mais fácil a visualização Eu não vou tá dentro da partida, porque senão eu vou ter que ficar tendo um maior trabalhão Mostrando assim, um por um, tendo que sair e entrar na partida pra poder trocar Então eu vou tá mostrando aqui na aba de coleção, eu acho Coleção e veio em feitiços Tem todos os feitiços aqui Com os videozinhos do que que eles fazem Vou tá explicando um por um, um pouquinho sobre eles Não é muito complexo, não é muito difícil de entender Eles são bem simples e fazem coisas bem simples também Mas vale a pena sempre você ter uma noçãozinha do que que cada um faz Pra saber o que escolher na hora certa E pra cada campeão certo Então, o primeiro que você tem que saber É que dependendo da sua posição, você tem um feitiço específico pra usar, ok? Os feitiços, a primeira duplinha que você ganha de feitiços é o curar de fantasma Quando você pega nível 1 e vai até, acho que nível 3 que você deve ganhar barreira Eu não sei ao certo os níveis, ok? Aqui ó, tá aqui nível de invocador 4, tá? Então você pode ver aqui os feitiços que você vai liberando Conforme você vai passando de nível Mas isso é o menos importante Só que eu tô pensando mais na frente Nos feitiços, depois que você já pegou aqui qual que é o máximo Deixa eu ver, purificar nível 9 Então depois que você pegou nível 9, vamos considerar isso Ok, o curar Você já viu o videozinho aqui Ele cura instantaneamente você e o seu aliado mais próximo Que está dentro da área, certo? Ele vai curar você com uma porcentagem de vida com base no seu nível E na sua vida perdida Vai te dar velocidade de movimento E pro seu aliado ele vai curar com metade do que te curou E vai também dar velocidade de movimento pra ele Caso o seu aliado também esteja de curar e você usou Ele logo em seguida usou o dele também A cura vai ser menor Porque senão seria muito roubado se ele curasse o mesmo tanto que você Então só repetindo o videozinho aqui Ó, apertou o curar Viu se curou Ah, na verdade nem é mais metade Eu achei que antes era metade que ele se curava Então agora está se curando com o mesmo tanto que você se curar Isso é bom Ah, então agora vamos pro fantasma O fantasma é o mais simples de todos Você simplesmente quando ativa ele você ganha uma velocidade de movimento E ultrapassa unidades Quer ver? Talvez apareça aqui Ele ultrapassando os minions? Não, não vai aparecer eu acho Mas então você simplesmente não vai se chocar com os minions Você vai ganhar uma velocidade de movimento que vai ser exponencial Vai de 28 a 45 dependendo da base Dependendo do seu nível que ele está dizendo aqui Durante 10 segundos E você vai dar uma aceleradinha por 2 segundos Ok? Então você vai começar meio devagar e vai pegando uma arrancada e ficando mais rápido Esse é o fantasma Não esqueça que você sempre vai Sempre que você ativar Você não vai se colidir com unidades Ou seja, você vai conseguir atravessar minions Você vai conseguir, acho que torre não Mas você vai conseguir atravessar também os campeões Então a gente tem aqui a barreira agora A barreira também é bem simples É praticamente o curar A diferença é aquilo A barreira ela some E o curar fica Só que a barreira Ela meio que absorve mais dano Entendeu? Por 2 segundos só também Então dependendo a barreira Às vezes é melhor pra você usar num campeão do mid Do que usar num campeão ADC Por exemplo Num atirador que é mais frágil O curar às vezes faz É melhor pra ADC Porque pelo menos ele não vai ficar sem essa vida Porque a barreira você usou Passou os 2 segundos e acabou Você vai voltar com a vida que você estava Certo? Então A barreira também é bem simples O exaustão O exaustão Ele é um É um feitiço que geralmente eles vão mudando todo o patch Praticamente Já teve várias mudanças Mas eu acho que na minha opinião Ele é o mais forte Quando você quer fazer alguma troca Quando você quer proteger alguém Ele é muito forte Então aqui, vamos ler aqui Exaure o campeão inimigo alvo Reduzindo sua velocidade de movimento em 30% E seu dano em 40% Por 2 segundos e meio Ou seja Você vai reduzir a velocidade dele Já é um slow a mais Ainda mais se você tiver por exemplo Com a Leona Que vive dando stun E vai diminuir o dano que você recebe dele Em 40% Ou seja, ele vai estar ali Te batendo Cansadão ali E você ainda não vai tomar o tanto de dano que ele podia dar Então isso contra um assassino Por exemplo Tem um Rengar lá Ou tem Um Yaço Tem um Zed Esses caras não vão conseguir Dar todo o potencial Quando forem pra cima de você O Exaust vai acabar com Com Vai reduzir 40% do dano deles O que é muito É muita coisa Então se ele fosse causar 100 Ele ia causar só 60 No auto ataque Por exemplo Se pensar assim Você percebe a diferença Então A clareza e a marca São feitiços Que só tem agora No modo Aran Que não usa mais No Pelo menos a clareza Não usa mais No modo normal No modo clássico Então eu não vou falar muito A clareza é Basicamente recuperar a mana E a marca É como se fosse um Que do Lissin Você taca E pode pular Assim Exatamente isso Mas não vou entrar em muitos detalhes Porque É mais pro Aran E não tem muita importância Para o jogo em si Pra você aprender Então Agora o Flash O Flash É o mais importante de todos A não ser que você seja Um Chaco Ou um Ou um Ekarin Ou algum outro campeão Que depende De uma velocidade de movimento Ou que não depende Tanto assim do Flash Você precisa do Flash Ele é um feitiço Muito bom Para você Ser ofensivo E para você ser defensivo Ele é Um dos que tem Mais tempo de recarga Que é 300 segundos Ou seja 5 minutos E Basicamente É você se teletransportar Instantaneamente Numa curta distância Ou seja Tem alguém te perseguindo Você vai lá e Flecha pela parede Que Nessivir fez aqui Você usa o Flash Pela parede O cara não vai mais Ele vai perder O espaço Que ele tinha Entendeu Ele vai Você vai ganhar Uma distância muito grande Para fugir Ou então Se você tiver Se você estivesse Correndo atrás de alguém O cara foi lá E deu um pulo Pela parede Você pode flechar Atrás dele E mata ele Entendeu O Flash É realmente Muito importante Ele é muito versátil E serve para muita coisa Tem mil e uma utilidades Do Flash Então por isso Todo mundo Todo mundo usa Não importa a rota O teleporte É o feitiço Que a galera usa Mais no top Mas também usa Um pouquinho no mid Às vezes Dependendo do campeão Ele Com o próprio nome Já diz E todo mundo conhece Ele Te teleporta Para uma unidade Do seu time Ou seja Só que demora 4 segundos Para teleportar Não é instantâneo Ou seja Se eu tenho uma torre Se eu tenho uma ward Se eu tenho um minion Meu ali Num outro canto do mapa Independente do lugar Eu posso dar o teleporte E eu vou chegar lá Para ajudar meu time Vou chegar lá Para ficar sozinho E fazer pressão Aí também é uma coisa Que tem mil e uma utilidades Ou simplesmente Para não perder farm Também Às vezes é usado Para isso O teleporte Ele é o que tem Mais tempo de cooldown Aumentaram para 6 minutos Nos últimos tempos É Então tem que ser Muito bem usado É a galera do top Que usa mais Como eu já disse É Mas até lá Estão Está difícil Da galera Querer usar Estão meio resistentes Para usar Às vezes usam Outros feitiços Porque Está bem grande O tempo de recarga Mas também É um feitiço Muito bom E muito importante Para quando você Quer ter uma presença No jogo Então a gente tem Aqui também O golpear O golpear É o que a galera Usa na jungle E às vezes a galera Tem um pouco de dificuldade Para entender Ou saber Ou saber como usar O golpear Ele simplesmente serve Para você Abater um monstro Ou pelo menos Causar uma grande Quantia de dano Nele E também ele serve Para você usar Em campeões Mas você não vai Dar tanto dano Assim Ele tem Algumas propriedades Que você compra O item específico Que vem Que é só com o golpear Que você consegue comprar Que é o item da jungle Que a gente chama E você vai poder Ter algumas vantagens Num duelo Por exemplo Ou dar slow Ou dar um Um incendiarzinho Nele No campeão inimigo Então aqui Como a gente viu O Amumu Está aqui fazendo o red Ele vai smitar o red Perdeu muita vida E conforme Você vai subindo de nível Causa 390 A 1000 de dano Verdadeiro em tropas Então no nível 18 Você consegue causar 1000 de dano Em um monstro da selva Ou no dragão Ou no barão Ou no aronguejo Seja o que for Você vai conseguir Causar 1000 de dano Então é muito bom Para você Garantir o bônus E também restaura Sua vida E sua mana Sua vida Ah não Só a vida Agora a mana Não restaura mais Mas só no aronguejo Que restaura Quando você usa Contra os monstros Ok Ele tem um tempo De recarga bem baixo Ele tem 15 segundos Mas ele acumula Duas cargas E demora mais de 1 minuto Se eu não me engano Acho que 1 minuto e 20 1 minuto e 10 Para acumular As duas cargas Ok Então agora o incendiário Talvez um dos mais usados Pela galera Usou em tudo quanto é rota Usou em todo lugar Usou para suporte Usou para mid Usou para top Às vezes Usou até na jungle Junto com o smite O incendiário Ele é o que Fez aqui a Annie Ela simplesmente É uma spell É um feitiço Que é target Então você só aperta Em cima do campeão E ó E vai Durante 4 segundos Vai causar um daninho Chatinho aí Que vai Um pouquinho só de vida Só que Não é só isso Você pensa Pô só isso Só vai dar isso De dano O ignite Ele serve Principalmente Mais do que para dar dano Serve para cortar a cura Do campeão Inimigo Certo? Então se você tacar o ignite No adversário Eles ao curar Não vai Acho que vai dar 20% Da cura só O cara nem vai conseguir Se curar direito E sem contar Que dá visão mágica Também Então você tacou o ignite O cara foi se esconder Lá no matinho Você vai estar vendo O cara ainda Então isso é muito bom Não só corta a cura Do feitiço aqui Mas com uma cura De qualquer campeão Então ele tem roubo de vida Ele está te batendo E roubando sua vida Se curando Você pode tacar o ignite Que ele não vai mais Se curar direito É a mesma coisa Que alguns itens Que servem para cortar a cura Então o ignite É uma spell Que é muito roubada É um feitiço A gente chama de spell Também Que é muito roubada Assim como o exaustão E assim como o teleporte Que na minha opinião São os 3 mais roubados Além do flash É claro Que dispensa os comentários Do flash Que ele é essencial E tem o tempo de recarga De 210 segundos Um pouquinho mais De 2 minutos 2 minutos e meio Um pouquinho mais até Então você E o engraçado É que ele tem Menos tempo de recarga Que o curar E que a Ah não Tem um pouco mais Que a barreira E tem a mesma coisa Que o exaustão Então você precisa Sempre ficar sabendo Uma vez que você Decora o tempo Que leva Para voltar Uma spell dessa Você consegue Fazer trocas muito melhores Sabendo que seu inimigo Não tem ignite Sabendo que seu inimigo Não vai ter flash Então você Sempre que você souber Você vai poder Agressivar melhor Ok Então por último Aqui o purificar Que é uma spell Também muito boa É Para quem já Já comprou alguma vez A bandana É a mesma função Quase A diferença é que ela Não tira algumas habilidades Como a ult do mausahar Que é a supressão Mas ela retira Todos os efeitos negativos Ah não É Menos supressão E arremessos É Então Se o cara te tacou Ignite Você vai lá Usou purificar Pronto Não vai dar Mais tanto dano É Vai anular o Ignite Vai cortar o Ignite Se você Tomou um stun Que nem a ult da Ashe Aparece aqui ó Ela tomou a ult da Ashe Ficou paralisada Atordoada Usou purificar E pode continuar andando Então Purificar serve Especificamente Para isso Então se você está Num time Você está jogando Lá no mid E você está contra Uma Lissandra O cara só vai pegar Nível 6 E ultar você Então É muito bom Você ir de purificar Que assim Ela não vai conseguir Dar prosseguimento Ela vai te ultar Você vai Usar o purificar E não vai ter mais O que ela fazer Você só sai correndo Entendeu Então Esse pré-se Serve o purificar Então esse foi o vídeo Galera Esses são os feitiços De invocador Se você achou Que faltou alguma coisa Ficou com alguma dúvida Deixa aí nos comentários Se inscreve no canal também Se puder deixar o like Vai fortalecer muito E se você ainda Se você não lembrou Se quiser dar mais uma olhada Aqui Nos negócios Quiser navegar um pouquinho Nesses feitiços Você só vem aqui Em coleção Clique em feitiços E vão estar todos aqui Sem você precisar Entrar na partida Se você ainda Não entendeu muito Como funciona É só você É Entrar na partida Bota esse spell Entra ali no modo treino Numa personalizada Que seja E vai treinando Usando essas spells Lembrando que Você vai adquirindo Esses feitiços Conforme você vai Subindo de nível Então não se preocupa Que se não está aparecendo Para você Vai aparecer uma hora ou outra Ok Valeu aí galera Abraço Tchau Tchau